E a Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto investiga um suposto latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O crime aconteceu nesta madrugada em uma casa na região leste da cidade. A vítima é um policial militar aposentado. A repórter Joyce Cremonese tem as informações pra gente. Joyce, bom dia pra você. Como que aconteceu esse crime? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Segundo o boletim de ocorrências, Cícero Carvalho, de 53 anos, foi encontrado com ferimento grave na cabeça, deitado na cama, enrolado em um lençol. Segundo informações do boletim de ocorrência, a esposa dele teria entrado em contato com a polícia e disse que ela teria saído com a filha pra ir até a farmácia comprar medicamentos. Mas chegando no local, ela não tinha dinheiro suficiente e precisou retornar pra casa pra pegar o cartão de crédito. Ela deixou, então, a filha na casa e saiu novamente. Ela até observou, segundo o boletim de ocorrência, a presença de dois homens suspeitos ali próximo à casa, mas mesmo assim seguiu até o estabelecimento. Ao retornar pra casa, então, ela encontrou o esposo, né, o marido deitado na cama, morto. No local, na casa, a polícia apreendeu 270 reais, chips de celular e as chaves de um cofre. Tudo isso estava dentro da bolsa da esposa do Cícero. Os policiais ainda estão analisando, né, as imagens de um circuito interno que existe ali na casa. Inclusive, nós conversamos informalmente com o delegado que investiga o caso agora há pouco. Ele não quis gravar entrevista porque ele disse que eles ainda estão checando essas informações, ainda vendo essas imagens. E ele até usou a expressão, essa nuvem de informações. Então, eles estão checando esse caso, que é classificado como um latrocínio porque a arma desse policial militar aposentado sumiu. E também, segundo a esposa, né, desse homem, eles teriam recebido dinheiro de uma pensão. Eles têm uma pensão e teriam recebido uma quantia em dinheiro e esse dinheiro também teria desaparecido. O corpo do Cícero ainda está no IML e não há previsão para o velório e sepultamento. Mais cedo, eu conversei com o morador de uma das pensões que o Cícero era proprietário e a informação que eles disseram é que o Cícero era um homem tranquilo e muito correto. Jéssica. Tá certo, Joyce. Obrigada pelas informações, trazendo aí todos os detalhes desse caso pra gente.